Olá, hoje é sábado 5 de novembro de 2022, leitura bíblica João, capítulo 2, versículos 13 a 25. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi à cidade de Jerusalém. No pátio do templo, encontrou os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e também os que ficavam sentados trocando dinheiro para o povo. Então, ele fez um chicote de cordas e expulsou todos dali e também as ovelhas e os bois, virou as mesas dos que trocavam dinheiro e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombos, tirem tudo daqui, não façam negócios na casa do meu pai, como se ela fosse um mercado. Então, os seus seguidores se lembraram das palavras das escrituras sagradas que dizem, O meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Os líderes judeus então perguntaram, Que milagre você faz para nos provar que tem autoridade para fazer isto? Derrubem este templo, respondeu Jesus, e eu o construirei de novo em três dias. Eles disseram, Esse templo foi construído em quarenta e seis anos, e você diz que vai construí-lo de novo em três dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus ressuscitou, os seus seguidores se lembraram de que tinha dito isto, e então creram nas escrituras sagradas e nas palavras dele. Destrua esta casa Por Marte Em Pontiac, Michigan, Estados Unidos, uma empresa de demolição derrubou a casa errada. Os investigadores acreditam que o proprietário de uma casa designada para ser demolida pregou o número de seu próprio endereço na casa de um vizinho para evitar a demolição da sua própria casa. Jesus fez o contrário, pois sua missão foi deixar sua própria casa ser demolida para o bem dos outros. Imagine a cena e como todos se sentiram confusos, incluindo os discípulos de Jesus. Imagine-os olhando um ao outro enquanto ele desafia os líderes religiosos. Destruam este templo, disse Cristo, e em três dias eu o levantarei. Os líderes responderam indignados. Foram necessários 46 anos para construir este templo, e você o reconstituirá em três dias? Mas Jesus sabia que se referia ao templo de seu próprio corpo. Eles não. Eles não entenderam que Cristo havia chegado para mostrar que o mal que causávamos a nós mesmos e uns aos outros recairia sobre ele. Jesus espiaria isso. Deus sempre conheceu o nosso coração melhor do que nós. Porém, ele não confiou a plenitude dos seus planos nem àqueles que viram os seus milagres e creram nele. Naquela época, e hoje, Deus estava lentamente revelando o amor e a bondade nas palavras de Jesus, aos quais não poderíamos entender, mesmo que ele nos dissesse. Quais emoções você costuma associar a essa limpeza do templo que Jesus faz em sua vida? Pai Celestial, ajude-me a crer que estás sempre trabalhando com propósitos e que fazes muito mais e muito melhor do que eu sei ou compreendo. Amém. Que Deus abençoe o seu dia. Amém. 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 Amém.